Vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí E também ganha 50 centavos totalmente de graça Então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos, clica no primeiro link da descrição E lembrando que a gente tá fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o desempenho do CSGO Como que vai rodar, etc, certo? E eu decidi fazer um vídeo muito completo pra vocês Requisitos, algumas táticas, metas, tudo sobre os gráficos, sombras do jogo, certo? Que eu andei pesquisando bastante, tá bom? E vendo alguns testes que a própria comunidade andando fazendo E eu vou passar pra vocês o que vocês precisam ou não saber, certo galera? Além de todo esse trabalho que eu ando fazendo pra vocês Eu quero fazer uma comparação Eu fiz uma comparação pra vocês Eu vou pegar uma placa de vídeo que é bem mediana Inclusive que é um dos requisitos mínimos que eu vou comentar com vocês agora Pra uma placa mediana que é o que a galera tem mais ou menos, entendeu? Uma mil e setenta por aí, entendeu? Mais ou menos desse tipo Tem gente que tem placa muito boa, então não precisa preocupar muito Mas vai ver o desempenho também, certo? Outra coisa galera Antes de vocês verem os testes aí, etc Vou mostrar pra vocês o seguinte O CSGO é algo novo, tá? É algo muito novo Novos mapas, novas tudo, entendeu? Os mapas foram reformulados totalmente Nessa imagem que você consegue ver Olha como é que o CSGO Era algo seco, vazio Não tinha cor, mano Basicamente E olha o que que se tornou Se tornou algo muito mais bonito, certo galera? Principalmente as iluminações Olha só como é que era o banheiro Pra como é que é o banheiro de agora As iluminações, irmão Tá muito, muito bizarra, entendeu? Eu particularmente, galera Tenho uma RTX aqui Essa placa que eu tô usando pra gravar com vocês aqui agora É uma 1660 Tudo bem Ela não tem a tecnologia do RTX Mas esse aqui que tá Esse computador que tá aqui do lado Tem uma RTX E eu quero ver E quero testar A RTX no novo CSGO Pra ver como é que vai funcionar Não sei se vai rodar Mas eu acho que roda sim Acho que dá pra levar Aí a gente vê E vou trazer os testes pra vocês Muito em breve aqui no canal Se inscreve aí Não perde tempo, tá bom? Mas como vocês podem ver, galera Ó Me fala pra vocês verem Olha a diferença de um pra outro É simplesmente inacreditável É muita diferença mesmo Agora vamos falar um pouco Sobre os requisitos mínimos Os requisitos mínimos Pra você jogar o CSGO O sistema operacional Era Windows 7 Vista XP Ou superior Certo? É um processador Intel Dual Core Que eu tenho certeza Que a maioria das pessoas Que estão assistindo esse vídeo Já teve o Intel Dual Core Inclusive eu sou uma das pessoas Que já teve o Intel Dual Core, tá? E aqui Memória RAM 2GB Isso aqui é pura falsidade, galera Quem concorda comigo Comenta aí, tá? Uma placa de vídeo De 256MB Com pixel shader 3.0 E 15GB de espaço disponível Certo? Errado Isso aqui não é nem metade Do que o CSGO Hoje precisa Isso aqui era quando Iniciou o CSGO 1.6 Por aí Deve ser 1.6 Que você consegue rodar Com essa configuração Tá bom? Mas agora a gente vai montar Uma pré-configuração Do que que consegue Rodar aqui, tá, galera? Sistema operacional Você pode pegar o Windows 10 Ou o 11, tá? Por quê? Por que o Windows 10 ou o 11, galera? Porque esses dois Windows 10 ou 11 O 11 diz que tá bem leve, tá, galera? Inclusive esse PC Que tá aqui do meu lado Tá com 11 Só que eu ainda não tive nem tempo De instalar os drives, etc Processador, irmão Você pode pegar até um Atron Eu não sei se você aqui Fala assim, Atron É o mais levinho da média Comenta aí qual que é Seu configuração Pra gente saber Eu vou tentar responder Todo mundo Se roda ou não O CSGO bem, tá bom? Um Atron Já roda bem, certo? A memória RAM Memória RAM, mano É o seguinte Qualquer PC hoje Você vai precisar De pelo menos 8GB, tá? 8GB é o mínimo Tá, rapaziada? 8GB é o mínimo, cara Tipo assim Pra tudo, tá ligado? Tenha pelo menos 8GB, irmão Compra aí É baratinho, mano 100 reais 100 e pouco Você compra 8GB, tá? Na AliExpress, inclusive Certo? Faz essa aí, ó E a placa de vídeo, mano A placa de vídeo O mínimo Mínimo Você pode pegar, mano Uma 650 Ou uma 580 Tá? Essa é uma das mínimas Que vai rodar Pelo menos Mediano O CSGO Isso aí é de fato Isso aí é de fato E agora o armazenamento, mano Você pode colocar aí Pelo menos, cara Olha pra você ver 15GB, né? Agora é 50GB fácil, irmão 50GB fácil Você pode parar aí Essa configuração É um requisito Bem mínimo, tá? Esse Atom aqui, galera Ele é mais ou menos Um i5, tá? Comentei qual que é Essa configuração Que eu já falei Eu vou falar pra vocês Se roda ou não Tá? Mas é mais ou menos Essa configuração Que você precisa Pra rodar o CSGO Hoje em dia E agora eu vou deixar Vocês com uma comparação Muito legal Que eu fiz aí De duas placas A GT Que é essa que eu Recomendei pra vocês E é um nível Mais ou menos Da 500 e pouquinho E por aí vai, tá? E também Uma configuração Um pouco mais elevada Que é o que a galera Tem também Hoje atualmente Então assiste o IGT Ao final E assiste essa comparação Que tá muito boa, tá? Isso aí E se vocês escutarem Um barulho no fundo É porque tem gente Mexendo aqui Então Vocês já sabem o porquê É... Eu queria falar pra vocês Que o CSGO 2 É outro jogo, tá? Então tipo assim Ah, Deney É o mesmo jogo Só que mudou Beleza, tudo bem Mas eles mudaram 100% o jogo Em questão de gráfico Em questão de negócio Então vamos dar uma exposição Tipo assim Se você colocar no baixo No CSGO hoje Já é um baixo Muito baixo mesmo, entendeu? Eles tiram todos os efeitos Etc E tipo Quando você coloca No muito alto Por exemplo Tem diferença Na fluidez do jogo Como assim, Deney? Tipo assim Quando você coloca No muito alto O jogo Ele fica totalmente diferente Ele fica Com novas partículas Novas texturas Pedras no chão Mano É surreal Basicamente O que esses caras Estão fazendo Pro CSGO 2 Certo? A gente vai ver Esse vídeo aqui Mais ou menos Aqui, ó De comparação Porque é o seguinte E esse vídeo Vai levar a gente A saber Sobre mais Sobre o jogo Por que, Deney? Porque basicamente Ele é um vídeo Que tá mostrando Uma placa GT CES 150 Né? Que é uma placa assim Tô falando da mais baixa Assim Que tipo Não é tão baixa Mas é uma das mais baixas E depois eu vou falar Uma da mediana Pra vocês Pra vocês ver Como é que tá rodando Tá bom? Lembrando que Esse vídeo aqui É do canal Do MISC MISC, tá? Vou tentar deixar Os créditos Pra ele na descrição Aí, certo? E outra Ó Olha o FPS Que tá rodando Este CSGO Certo, mano? Tá rodando 80, 90 FPS Mais ou menos Ali 100 E isso é porque Ele tá jogando Um competitivo, tá? Ainda não começou A estressar muito O negócio Pro mata-mata Ou coisa do tipo Assim, entendeu? Mas basicamente Como vocês podem ver Tá rodando Uma média De 100 FPS Que tipo Eu garanto pra vocês Que nessa configuração Que ele tá aí No CSGO De hoje Mano Pelo menos Deve pegar Uns Uns 150 A 200 FPS Então Você pode ver, mano Que caiu muito Mas muito Muito O desempenho Do CSGO Isso é de fato, tá? Por que dele? Porque mudou muito Na minha conspiração, galera Que ia aumentar o FPS Por que, galera? Porque O CS1 Ele não utiliza muito Da sua placa de vídeo E agora Nesse 2 Ele tá diferente Tá ligado, galera? Mas Infelizmente Como a Search 2 Veio com uma forma Diferente Um motor gráfico Diferente Como vocês podem ver Até os personagens Agora tem P, mano Entendeu? Tem P, velho É outra pegada Tá ligado? Os personagens Agora tem P Tem negócio Então São coisas Que pesam um pouco Sim no CSGO Olha lá Caiu pra 54 FPS Irmão É muita Coisa mesmo, tá? Você pode estar Observando ali Que a temperatura Ele tá Estressando bastante Mas tá rodável Entendeu? Lembrando também Que tipo assim, né? Vamos conversar Bem O mapa Que a gente tá jogando Dust2 É um mapa Querendo ou não Um pouco pesado Certo? Isso é de fato E lembrando As configurações Que ele está testando aqui É no Bem no low Tá ligado? No ultra low Entendeu? Então você pode ver Que o jogo Realmente está Bem pesado mesmo Olha aí Que situação da Smoke 50 FPS, irmão 49 FPS Quanta diferença, irmão Meu Deus do céu O jogo tá literalmente pesado E se a gente tá falando 40 FPS Que a gente registrou ali Mas tá bem baixo mesmo, rapaziada Bem baixo mesmo 36 FPS Mais baixo registrado aqui Então, mano 37 FPS 34 Mais baixo registrado, velho Olha pra você ver Uma placa boa, né? Querendo ou não Uma 650, mano Tipo, entendeu? É, não é ruim Rui não, pô Caiu pra 37 FPS Uma GT 1030 Com uma configuração Um pouco melhor Uma placa que eu acho Que vai adequar mais A comunidade aí Que a rapaziada Que tem um PC Mais ou menos mediano A isso, tá? Olha a quantidade de FPS Que isso aqui tá rodando, mano 120 130, tá? Essa configuração Eu vou falar pra vocês Que é equivalente A uma pessoa Que tem uma GT 1050 Entendeu? Uma GT Por aí, velho Entendeu? E eu falo pra vocês, galera O jogo tá pesado, cara Tá pesado Isso a gente tá falando No ultra low, mano No mais baixo possível, galera Então o jogo Não, tá pesado, tá? Tá pesado assim Não adianta a gente mentir Mas também tem aquela coisa, né? O jogo está no beta Então a gente não pode Falar muita coisa sobre isso Porque, pô Tá no beta, entendeu, galera? Então a gente não sabe Se vai manter isso aqui Se vai melhorar E por aí vai, né? Que eu acredito Que tenha, sim Chance de melhorar muito Esse CSGO A partir daqui uns tempos, entendeu? Porque eu acho que vai melhorar Vai melhorar o desempenho Vai melhorar um pouco de tudo, tá? Como vocês podem ver, mano Essa configuração Que é uma configuração Boa pro médio Tá rodando bem, tá? E... É isso aí, galera Mano, se você gostou do vídeo Entendeu? Se você tem uma... Comenta a sua configuração aí Tá bom? Pra gente saber Deixa o like aí Se inscreve no canal E eu vou ficando por aqui Com um grande abraço Valeu, falou e fui Tchau, tchau Obrigado.